Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. Museu da Gente Sergipana realizou programação especial para celebrar a 17ª edição da Semana Nacional dos Museus. Em comemoração à Semana Nacional de Museus, o Museu da Gente Sergipana realizou uma programação especial, que este ano teve como tema os museus como núcleos culturais, o futuro das tradições. O Museu da Gente Sergipana vem desenvolver essa atividade no dia de hoje, a partir de um simpósio, com a fala de pessoas importantes da Universidade Federal de Sergipe, com a neta do Câmara Cascudo, com a presença do Cacique Ibar, também da Ilha de São Pedro, a única comunidade indígena de Sergipe, para a gente discutir esse perpetuar dessa cultura popular, que é muito importante, é através dela que a gente se faz e se reconhece, enquanto uma população, enquanto uma comunidade. E a gente vem com essa discussão, para a gente estar sempre trazendo em voga para as pessoas esse reconhecimento e essa preservação da cultura popular. Promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, o evento reúne cerca de mil instituições de cultura pelo país, realizando diversas atividades, como oficinas, palestras e exibições de filmes. O evento teve atividades gratuitas e abertas ao público, propondo um debate sobre o papel dos museus como instituições de difusão de costumes e pensamentos de nossa cultura. A arqueóloga Lorena Garcia foi uma das palestrantes dentro da programação. Ela desenvolve pesquisas com comunidades indígenas. O objetivo é, a partir de um diálogo estabelecido, tentar entender a ancestralidade indígena desses territórios, que não raramente são constituídos por sítios arqueológicos, pré-coloniais, como também os lugares de memória, os sítios históricos de um passado mais recente, das próprias populações que vivem nesses territórios atualmente. Preservar e manter viva a cultura e a tradição popular tem sido um desafio. E uma das propostas do tema deste ano da Semana Nacional de Museus foi trazer as tradições indígenas e lançar uma reflexão sobre a permanência dessas tradições para as próximas gerações. A gente tem a oportunidade de travar um contato com uma forma de conhecer esses lugares, com uma forma de entender o mundo, de pensar como as coisas mudaram ao longo do tempo, a partir da narrativa das próprias populações indígenas, não de uma fonte histórica secundária. A única comunidade indígena de Segipe, a tribo Xocó, esteve presente no evento apresentando as suas tradições, como a dança e objetos produzidos pelos próprios membros da comunidade. O momento também foi marcado pela entrega do cocá indígena para compor o acervo do museu. O Xocó é criativo e por ser índio já é criativo por natureza. E a gente, todos os materiais que realmente é utilizado pelos indígenas, a gente faz, consegue fazê-los da melhor forma possível. E outros parentes de outras aldeias utilizam nossos materiais, a gente utiliza de outros, como uma forma de carinho e fortalecimento. A gente veio mostrar nossa história de luta e a nossa resistência. E além do mais, trazer um cocau que representa a nossa casa, o símbolo cultural. E viemos entregar aqui o museu para que seja marcado com o sinal do povo Xocó. O evento reuniu visitantes, turistas e estudiosos. Esse professor de história convidou seus alunos para participar e aprender ainda mais sobre a cultura popular. É extremamente importante para os alunos que eles possam vir aqui, que eles possam dialogar, que eles possam conversar. Afinal de contas, é a nossa cultura, é o nosso povo, é a nossa natividade, né? É o povo do qual nós fazemos parte, a nossa herança cultural. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho